Ligaram aqui pra nossa produção reclamando que ali no parque, no parque do Engar, foram retirados os aparelhos das ATIs que eram destinadas a cadeirantes. Você lembra de aqui, Tia, quando foi instalado esse negócio aí lá no parque do Engar, que até o ex-vereador Jones Dark, até bateu boca com o pessoal da secretaria pra falar quem que foi, o pai da ideia e tudo mais? Parece que tiraram aqueles aparelhos, mas por quê? Vamos ver. No espaço da inclusão só ficou a placa. No lugar dos brinquedos, o vazio. Os equipamentos adaptados foram inaugurados em 2015. Um balanço duplo e um carrossel, preparados para encaixar cadeiras de roda. A Lorraine adorava brincar por aqui, mas no último passeio veio em busca dos brinquedos e não achou nada. A mãe ficou preocupada. Ou coloquem o brinquedo, ou avisem, né? Ou que tirem a placa também que tá avisando que tem e não tenha o brinquedo da inclusão. Porque daí não fica frustrado, porque como ela é criança, ela acha que tem que ter, né? Que nem domingo a gente chegou aqui e ela falou, cadê? Eu quero. Mas a prefeitura garante que os pais e as crianças que frequentam esse espaço podem ficar tranquilos, porque os brinquedos foram retirados apenas para manutenção e devem retornar pro lugar no final do mês que vem. O mesmo deve acontecer no Parque Alfredo Niffler. Assim que os brinquedos daqui estiverem de volta, os de lá vão pra manutenção também. A ideia, inclusive, é ampliar a quantidade de equipamentos como esse pela cidade. E entendemos a preocupação da população, mas podem ficar tranquilos que vai ter essa unidade, a do Parque Alfredo Niffler. E a Secretaria de Esporte, através do secretário Facina, está abrindo uma nova licitação pra compra de mais unidades pra ser instalado em outros pontos de Maringá.